Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que bom saber que eu estou da fama Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no botão eu vou pousar É muito tarde, chuva e sabão Liga lá em casa, conte uma história, vale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo, meu carro quebrou O nosso amigo Gustavo Lima chegando pra cantar com a gente Grande Gustavo, canta essa moda apaixonada Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudades querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que bom saber que eu estou da fama Sei que bom saber que eu estou na fada Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar E é muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou